Mano, eu acho que vale a pena comprar, viu? Não, eu vou comprar. Compre. Compre, Silvão, compre. Você não pode bater no carro dos vizinhos aí, que se bater no carro dos vizinhos aí tem que pagar conserto. Vai o dinheiro todo. Eu tô pensando, será que você comprou o Uou ou comprou um perfume? E vai ficar cheiroso. Meu Deus, mano. Larga a mão de perfume e fica fedendo. Eu tô viciado em perfume, já tô com oito. Joga de decair um role que é na base do fedozinho. Das doenças. Já era. Nossa, mano, eu tenho que dar bucho no personagem. Silvão, que personagem que eu dou bucho? Fala tu, mano. Sei. Tu, pelo que aparenta, tu tinha um... O meu nome lá, o chamãozão, né? Vai ser um chamã, tá decidido. Não, mas calma aí, velho. Eu nem terminei. Você tá abessado, amiga. Ah, você já falou direto qual que era pra ser o bucho, mano. Não, eu digo assim, porque, tipo, se... Vai depender se, tipo, tu abusou da gameplay do chamã, e aí vai valer a pena, tá ligado? Não tem outra classe, não, que tu não tenha jogado tanto, como o Rogue. É o Hunter, mas o Hunter já upei um, né? É. É o Hunter, o Warlock. O Warlock eu tenho um também. O Mage eu tenho um. Que eu acho que nessa... Eu nem vou jogar de Warlock e Mage, mano. Eu acho que não tá fazendo muito a minha... A minha pegada, tá ligado? É. Eu já coloquei o meu guerreiro como Fúria. Porque guerreiro Fúria é vida. E... Que mais, velho? Aí eu não sei, qualquer outro que eu poderia experimentar que seria da hora. Tipo, um chamãzinho em Hanse é a boa, né, velho? Chamãzinho em Hanse é muito da hora. É, eu concordo, velho. Mas aí se tu não tiver abusado do gameplay dele, tá ligado? Porque aí, tipo, tu daria um boost de graça. Ah, mas aí tá... Ele tá diferente, né? Mudou as paradas dele agora no pré-patch. Então tem um monte de talento, skill que apareceu. Ai, BG, joinha pra nós poder fazer um massacre. Mano, eu joguei umas três... Sem brincadeira, cara. Joguei umas três BG hoje. Umas três ou quatro BG. Nossa, a galera entra e fica... Domina uma base e fica FK. Aí a gente fica tentando fazer as paradas. E a gente fica tentando fazer as paradas. Aí fica pouca gente. O time dos caras sempre arregaça nós. Cara, não morreu. Tá desse jeito, amiga? Cara, foi triste, velho. Dessa última, né? Foi... Só apanhei. Véi, mas deve ser da hora, sabe o quê? É pegar um grupo fechadinho de dez pessoas. Nossa, velho. Deve ser bem gostosinho, velho. Imagina. Então, aí tem aquela pegada de RBG, né, mano? Tá ligado? Fazer BG ranqueada. Todo mundo no Discord falando. Ah, vamos pra tal lugar. Vamos pra outro lugar. Vamos pra não sei o quê. Manja? Só que aí com galera, né? Tipo, galera da hora, tá ligado? Tipo, uma galera bacana e tal. É, a gente vai ter que arrumar uma galerinha. Qualquer problema. A galera... É, o problema é esse, né? É difícil. Aí achou Silvão. Ah, essa não, cara. É, essa é boa, pô. Essa é boa? Você acha boa? Eu acho que eu sou bom aqui. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto do None. Do None. Já me... Sim, pô. A galera bacaninha. Tipo, uma galera, tipo... Por exemplo, Ah, eu conheço esse cara. Esse cara é esse cara aqui. Ah, eu conheço esse cara. Esse cara é esse cara aqui. Eu vou chamar o Jagan pra bater de rug nos bichos. Pronto. E nós estamos... Ou então ele vai com aquele xamã que não para de cuspir lava burst dele. E já era. Vamos chamar a Nanda. A Nanda, a Nanda, a Nanda com o Shadow Priest. Vamos chamar só... É, vamos chamar o Jiraiya com o paladino dele em cima. Curando a gente. Vamos chamar o fugitivo de rug. No meio dessa galera foda, topa pra caralho aí tá lá. Tá eu. Comei de capa. Comei de eficá do Silvão. Não dá, né, mano? O Silvão, mas é uma ideia mesmo, velho. Na moral mesmo, montar... Outras expansões, a galera sempre me falou, monta um grupo de RBG, não sei o quê. Pô, é verdade. Tá ligado? A gente pode abrir um formulário pros caras preencherem o formulário. E aí a gente monta... Monta, é... Como se fosse um core mesmo e marca dois dias da semana pra fazer o RBG. E... Ah, era, mano. Tenta arranquear isso. Aquele live, pegar um tanquezinho, um cara que joga de tanque pra pegar as bandeiras, uma parada assim, tá ligado? Sim. Pega uns caras que joga de... De rio fucking beast? É. Pega o seco, aquele xamã seu que cura na saliva. O seu xamã nem tá mais como o healer, ele é vagabundo. Você já tirou esse saco de healer dele. Ele é, mas não, é de volta. Ele vai voltar. É, piquita. É, tá mesmo. Entendi. É, pô, mas é sério mesmo, pô. É, dá pra gente fazer um core desse, tá ligado? Com a galera realmente... Tipo assim, mas o mais indicado, pô, pra não acontecer o que aconteceu da última vez que a gente fez, é pegar uma galera realmente que a gente tenha uma noção, tá ligado? Mas a gente nem fez, né, mano? A gente nem tentou fazer. Não, eu digo assim, tipo, comunicação, independente da RBG ou DG ou Mítica ou essas porras, tá ligado? Porque, querendo ou não, tem que ser a galera que a comunicação rola suave, mano. Tipo, igual nós trocando ideia, assim, tá ligado? Tipo, vai trocando ideia, dá uma brincada, pá, mas aí um entende o outro e digg digg de bão. Tá jogando pra fazer o negócio, tá ligado? Nada de... É, vamos atrapalhar os caras aqui, f***. Sabe o maluco. Os caras tem um druida healer aqui atrás, ó. Atrás do druida? Ó. Cura ele. Tô bem. Ai, me stunaram antes de eu tacar a fumaça, véi. Tô matando, vai morrer. Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Entra, ele tá se curando muito, véi. Ele vai morrer. Matei. Quase fui. Tem um Prist com ele. Ó o Prist. Ei, o paladino tá na merda, véi. Ó o Prist. Ó o Prist. Prist foi. Prist foi. Caralho. Você tornou o druida? Falam druida? Tem alguém curando eles, véi. Acho que é o druida mesmo, né? Ó, o druida na merda. Tem outro druida lá do lado de lá, ó. É o que tá curando, o que eu tinha matado. Eu vou lá nele. Também tô nele. Boa, tô nele também. Boa, vai, 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 vai. Boa, garoto. Ó, tem esse... Esse... Ih, tá. Eles estão sentindo. Ó, ó o druida dele, ó. Ai, tomei. Tomei bagulho. No druida então, né? É, no druida. Tô nele. No druida, Megan. Eu tô na merda aqui. Eita, me arraizaram. Eita. Você não vai me pegar, Megan. Me solta. Nossa. Que stun lindo que eu dei agora, velho. Na moral. Ah, eu ia desarmar esse warrior. Palinha, palinha. Tô com a área aqui. Tô com a área aqui. Boa. Detonaram o pala. Vou desarmar ele. Desarmado. Guerreiro, dá ali. Ih, o guerreiro tá na merda. Me ajuda aqui. Guerreiro... Guerreiro morreu já, mano. Não, é outro aqui que tá em cima de mim. Tá atrás. Vai pra trás. Oh, tu tá em qual? Tô no priest. Tá. Cadê o priest? Cadê o priest? Ah, morreu, morreu. Já era, já era. Vamos no palatino agora. Bloqueado. Stun. Agora, agora, agora. Ah, quase roubo aqui. É, eu também tentei. Mas não deu. Olha isso, Hunter. O Hunter sim. Meteu lá pra... Uh. Me deu desvencilhar. Mano, mas e a flag? A gente já entregou uma, mano. Dá ali. Vou matar aqui, ó. O cara tá morrendo. O Hunter, vem comigo. Ah, eu tô... O guerreiro, o guerreiro tá puto comigo. Guerreiro, o guerreiro tá puto comigo. Desarmado. Deve tentar me matar. Boa, boa. Guerreiro desarmado. Tá de boa, tá de boa. Ele seria tentar subir em cima de mim. Eu vou... Eita, bustei sem querer. Vamos embora. Marca pra morrer no guerreiro. Boa. Morre ele na merda, morreu. Valeu. Valeu. Caralho. Caralho, essa marca pra matar aqui mesmo tá boa, hein, velho? Ó, tá. Ó os caras. Tem gente ali na frente, Silvão. Tem gente ali na frente, Silvão. Vamos lá, vamos lá. Vamos proteger nosso amigo. Olha o paladino. Olha lá, flag, flag, flag. Eu vou nesse paladino aqui que tá na água. Olha lá, lá na flag, né? Tem uns caras atrás da flag. Ih, é a nossa, né, pô? É, oi. Vamos ter que ir atrás, né? Ai, paladino. Tô indo, tô indo na flag. Pisturei. Nossa, mano. Eu bati. Eu bati nesse palo aqui, viu, velho? Vamos. Oh, fuck, baby. O ruguezinho. Precisa ajuda, precisa ajuda, precisa ajuda. Vem, vem, vem pra porta deles. Peraí que eu tô no guerreiro aqui, amiga. Tô no guerreiro também, amiga. E aí. Eu vou tentar afastar ele. Sai de perto. Se tu... Dá pra gente matar ele, velho. Cara, eu tô passando o sarrafo, Silvão. Na moral mesmo, velho. Vem, 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 vem. Tu tá chegando perto? Eu tô indo aí. Você tá na porta dos caras? Eu tô na porta. Eu tô batendo contra o guerreiro aqui. Dá pra eu aguentar aqui de boa. Mas se tu puder vir... Tô indo, tô indo, tô indo. Vou dar uma curada. Vou dar uma curada. Ele vai sair de perto de mim. Tô chegando nesse guerreiro aí, né? É. Tu dá um sap nele que eu vou boostar. Ele tá em combate. Oh, stunei. Coa. Stunei de novo. Double stance. Batei. Valeu. Valeu. É mal. Amigo, é coisa pra si, guarda. Ai, mano. Eita. Oh, o healer. Vamos no healer. Vem no healer. Vem no healer. Ah, mas tá aí. Tá cheio de healer. Meu Deus, são tantos healer que tem aqui. Atenta dos healer. Ai, eles estão lutando aqui. Tá grande, velho. Acho que eu vou morrer. Fazer isso, vamos... E a hora que eu fiquei invisível, eu tomei tornado. Caralho, eu vou tentar ficar... Eu vou tentar vazar também. Eita. O cara mandou ali um kill. Eu vou embora, Silvio. Morrer e ir embora. Eita. Dá pra gente matar o healer aqui. Um coisa, um coisa... Vai, 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 vai. Ai. Ai. Ai, tu vai... Mano, que tanto de droga ali, velho. Mano, a gente perdeu uma flag, velho. Silvão. Fudeu, velho. Agora a gente tem que voltar pra gameplay, mano. Parar de catar os caras. Caralho, jogar de meixe é massa demais. Nossa senhora, amigo. Beijo é da hora. Meiji com o Hulk. Tudo com o Hulk. Passa o sapo, pô. Já era, pô. O cara fica perdido. Bora. É... Não, tem dois stuns, né, velho? É foda. Eu acho que eu tô até com o play inteiro errado. Não, tô com tudo certo. Vamos jogar pro time agora, mano. Vamos tentar pegar a flag, esse cara aí. Tão a galera aqui na porta. Bora passar no reto. Lá na porta, pô. Os caras tão cheio de healer, pô. Ele não tem muito dano assim, não. Dá pra gente levar... E esse mano aqui, Vino? É um... Sap... Tô nele. Tunei. Eita. Vamos pegar, eu acho, velho. Tem um maluco bem... Tá fora de alcance. Engraçado em cima. É, aqui não dá não pra nós. Tem que descer. Morri. Tu morreu também? Não, tô vivo ainda. Mas eu morro em breve. Ai, morri. Joguei bem ali, pulei no cara pra sair da armadilha de gelo, mas tomei um contra-golpe. Você sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai subir, porque a gente tá aí só em dois e ele tem uns quatro, né? Os caras tão com a nossa flag, mano. Fudeu-se, vão. E alguém mandou GG, ó. Vamos ajudar, vamos ajudar. Proteja a nossa. Se a gente conseguir proteger a nossa até chegar lá... O cara saiu pelo lado de lá, velho. Meu Deus. Por aqui, ó. Pela pedra. Ó, mais rápido. Ai, tem um hunter. Olha lá, olha lá. O cara tá com a nossa. Vamos. A velocidade que o cara saiu correndo, velho. Boa, tigrinho. Mas lá na frente, ó o tanto que tem de cara, ó. Tem um hunter por aqui. Eu vou no hunter do outro lado, velho. Ó, já estudei esse aqui. Matei. Matei um. Tô no meijo. Ai. Eu matei um. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Peraí, tem que pegar a flag, mano. A horda tá com a nossa bandeira. E eles retomaram a nossa. A gente precisa pegar essa flag de volta. Olha lá. É matei contra matei, amiga. Será que você consiga? Muito divertido, velho. Vai morrer, ele vai morrer. Que desgraçado, velho. Não sei o mais esse bloco. Ah, ele vai morrer no fogo. 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 Ai, ele ficou invisível. Desgraçado. Peguei. Até. Pegou a flag? Recuperou a flag? É flag? É flag? Nem é flag. A flag tá no meio, pô. A flag tá no meio. Ah, mano. Eu tentei ir ali. Eu tentei segurar o Healy, mas os caras tão muito agrupadinho. O que que they are twinked? Os caras tão ficando muito agrupados. Ei, eu tô finalizando muito, cara, pô. É sério, velho. Deixa eu ver quantos eu matei. Matei? Ó, tô com o mesmo tanto de torro. Ah, respeito. Eu tô segundo de dano causado ou de finalização? Nossa. Tudo de finalização. Ok. É, tudo bem. Vamos lá. Ó, a flag, a flag lá na frente, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu tô bem pra trás, mas tô chegando. Tô nela. Tô com o cara aqui. É um Hulk, eu acho. Ok. Tranquilidade. Dá pra moer esses malucos aqui. Ó, esturei espalhinha. Tô no Healer. Já tamo. Nossa, olha o regaço que eu fiz no paladino. Olha o tanto de coisa que ele tá nele. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Mano, ai, agora fodeu. Nossa, tô meio enraizado. Desarmei o cara. Toma! Não, eu não matei! Droga! Foi boa. Ó, véi. A galera subiu, a galera subiu. A flag tá indo pra nossa base, viu? A nossa. Pra trás dela. Ai, morri, mano. Mas consegui deixar uns dots no cara. Vai matar, hein? Olha o que ele emblou. Olha o que ele emblou de veneno, ó. Ó, ó, ó. Olha o que ele emblou de veneno. Vai morrer pro veneno. Ai, mano. Poucos segundos ele gritou e saiu. Onde está a flag dentro, véi? Morreu, véi. Quase caí na cadeira. Mano, eu tô morto aqui no cemitério, velho. E o cara morreu, mano, de cumprir o veneno. Olha! Cara, eu tô perdido. Olha lá, a flag... Vamos tentar recuperar a nossa flag, mano. Eu tô com a flag aqui, pô. Deles. Batei! Filha da puta. A gente tá com a flag deles aqui. Eu vou lá... Vai eu mais o outro hug aqui tentar recuperar, tá, mano? Eu acho que a gente consegue se a gente abrir no burst. Sem se recuperar, a gente consegue entregar, pô. A gente ganha o jogo, pô. Tá entregue aqui. Ó, gente. Vem dois caras aqui. Três, eles. Vou tentar comer. Caralho, viado. Eita. Ó, os caras aqui. Ó, os caras aqui. Nossa, tem um healer aqui. Dois hug. Eita! Ajuda, ajuda! Ai! Corre, hug! Ah, eles pegaram a bandeira, velho. Eles pegaram a nossa? Ah, bosta. Ah, a gente fez... Ó, o Prich não morre, velho. Porra, ele me deu ciclone, velho. Olha isso, mano. Não morre essa porra. Que isso? Fudeu, 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 fudeu. Saiu. Saiu o bonde aqui. Ei. Eu tô muito morto, eu acho. Preciso chegar mais perto. Boa! Pegamos a bandeira, pegamos a bandeira. A nossa. Beleza. A nossa tá aqui. Nossa, eles entregaram, né, velho? É. A nossa tá aqui, pelo menos. Tem que fazer, mano. Quando é muita gente focada no C. Rapaz, eu só quero um pau, mano. Pode que... Se a galera conseguir pegar, pô... Dá pra trazer pra cá, pô. Empata o negócio. Sério mesmo. É, ganha quem for a última que pegou a bandeira, né? Então... Se trouxer, a gente tá com a bandeira aqui. Beleza. Vocês tão protegendo a nossa, pra eles não pegarem. Isso. Mas alguém tem que ir lá pegar, mano. Pode que eu... Eu sou um mero rugue, amiga. O rugue tá em primeiro lugar, você já viu, amiga? Cara, esse Hunter achando que ele vai fazer alguma coisa comigo aqui... Ah, sai fora, mano. Sai fora, Hunterzinho. Fica aí, parado um pouquinho. Um minuto. Ah, o outro rugue vai ficar aqui no meio do rolê, ó. Acho que ele tá esperando a galera pra poder dominar. É, mano. Pode ser. Deixa eu ver como é que tá a defesa deles aqui, mano. Se os caras... Se der pra gente entrar, se der pra gente entrar, a gente consegue pegar a bandeira e meter o vazar. E como tu tem velocidade maior... Nossa, tem dois healers aqui. Não. Um guerreiro e um... E o mesmo pegou. Ah, mas aqui é foda. Eu precisava... Será que eu rebento esse guerreiro? Preciso de ajuda. Eita, me pegaram, velho. Tem muito cara fora, Rony. Não vai... Acho que não vai rolar, não. Tem muito cara aí fora, sabia? Tá fora. Mas eles estão com a nossa bandeira, se eu não me engano, ali. Ah, me fodi, velho. Qual é a bandeira deles? Nossa, o cara teve... Eu errei, velho. Eu tinha que ter focado em cegar o healer e... Matar o guerreiro. Eu tava lá na bandeira deles, mano. Tentando fazer alguma coisa lá, mas tem... Tem um guerreiro e um... E um druida lá. Eles estão com a nossa? Ah, 10 segundos, mano. Não dá pra fazer nada. GG. Mas foi divertido, hein, mano. Foi. Dá o tempo de mais uma? Dá o tempo de mais uma? Deixa eu parar. Ah, caralho. Eu tô em segundo e em terceiro, velho. Mano. Olha o dano causado, Silvão. A gente ficou... Cara, o DPS do ruguezinho tá começando a entrar, mano. Olha lá, amiga. Johnny, mais uma. Johnny, mais um rapidão. Vai. Eita, pô. Seis, quatro e meia, rapaz. Dá tempo. Vai cair a Dwarb, Silvão. E a gente vai fazer rapidão. Confia. Eita, a mulher vai me matar. Fala pra ela que você tava jogando. E aí, pô, eu vou fazer assim, pô. Sabe o que vai acontecer? Eu vou tomar um banho enquanto procura. Aham. Aí eu vou estar com o telefone na mão. Aí se tu me ligar, eu vou vir com o vovado só pra aceitar. Aí é o tempo que eu termino, viu? Vai vir pelado. Ele tem um plano. Então põe pra procurar, viado. Ah, vou botar aqui. Ah, é BG, 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 BG. Eu vou lá. Me liga no ar. Isso lá. Fala. Ah, eu mereço mesmo, velho, Silvão. É foda. O cara vai tomar banho de gato. Vai ser o banho mais rápido que vai tomar na vida dele, mano. Olha o que o vício no WoW faz com o ser humano, velho. O cara não vai ver a namorada. Demora pra ver a namorada. Só pra fazer uma BG com o amigo. Rapaz, mas eu fiquei bobo de ver agora essa BGzinha, rapaziada. O meu dano foi alto, cara. Você viu a hora que eu tava... Naquele final lá, mano, eu acho que se eu tivesse focado... É... Sapado o tanque. Aí se ele trincasse, eu usava o... O cigar, que o cigar é mais um minuto que o cara fica parado, né? Enquanto isso, eu poderia arregaçar o healer, velho. Eu ainda tô tendo um pouquinho de dúvida nessas questões. De quem que eu foco e quem que eu bato, tá ligado? Isso porque eu tô level 49, mano. Imagina um rugzão full PVP. O que que ele não faz no ABG, mano? Beleza? O negócio é doideira. Tô fazendo um pouco de missões aqui de Shadowlands, guys. O vídeo começou comigo jogando direto com o Silvão. É porque ele não sabe que tá gravando, tá ligado? Ele vai ver que o vídeo tá sendo gravado só depois. Que eu postar. Às vezes eu não falo pra ele. Ô, Silvão, eu vou gravar aqui. E aí acontece... Porque, tipo assim, quando eu falo pra ele que a gente vai gravar... Aí ele fica... Eu sinto que ele fica um pouco meio receoso, manja. E aí quando eu não falo... Aí sai essas... Gameplay engraçada que vocês assistem, manja. E o Silvão, a gente voa demais. Aí... O cara é muito engraçado, velho. Ele grita, ele se empolga. O cara se empolga com a parada. Ah... Oh, isso aqui é chato, hein? De fazer. Tem como esquipar, mas... Eu não tô esquipando. Porque eu não tô level 50 ainda. Uh, tem mais um talento, mano. Eu sentia uma presença nefasta nos confins da minha consciência. Seus venenos de armas, seu dano da natureza ao longo tempo. Suas habilidades de sangramento causam 1% a mais de dano aos... Era outra coisa. Ai, mas... Só a chance de acerto crítico aumenta em 30%. Nossa, isso aqui é muito forte, mano. Deixa eu ver aqui. A chance de acerto crítico aumenta em 30%, velho. Por 3 segundos após acabar em... Tá ligado? É pra dar aquele burst inicial no cara que ele fica perdido. Que ele, tipo, fica... Caralho, mano. Perdi vida pra porra. O que eu faço agora da minha vida? Aí ele vai tentar se curar. Ele vai tentar fazer... Ele perde a noção... Do que que ele vai... Se ele vai atacar, se ele vai curar. Já tô... Mano, já tô entrando na psicologia rug. Psicologia rug de ser. Quero ver se o Silvio vai tomar banho em 4 minutos, mano. Não vai nem fudendo. Ele vai sair... Com shampoo no cabelo. Tô fazendo essa parte aqui só pra poder entregar umas missões. Pra gente pegar o level 50 logo. Pra chegar no level 50, eu já vou poder joinar a caminhada temporal. Aí a caminhada temporal upa muito, mano. Pô, tu sacanagem, velho. Meu rug é magrelo, cara. Eu não consigo puxar direito. Vai. Ufa. Darion Moongrane. Bora. Não dá pra dar speed, né? Deixa eu ir pra Shadowlands logo, cara. Eu nunca mais vou voltar aqui depois que lançar Dragonflight. Só pra formar Transmog nas Raid. Encontrei. Vão resgatar os outros. A Banshee mata o erro. Tirande, não faça isso. Thor, Ilisatera, não. Cara, não joinar. Mano, é só porque o Silvão foi tomar banho, velho. Tá demorando pra joinar. Tem. Aê, Silvão. Que banho que foi esse? Eu tenho dó da sua mina. Caraca, você tomou banho mesmo? Deu tempo? Deu tempo de dar uma jogada de água. Olha lá. O perfume disfarça, né, mano? É de boa. Não, não. Deu tempo. Foi seis minutos, pô. Contei aqui. Mano, muito rápido, velho. É, pô. Tomar banho quanto? Demora dez minutos? Ah, é? Banho demorado. Não. O Silvão tá pegando fogo. Alguém me tacou fogo aqui. Pô, essa BG foi muito louca, mano. Puta que pariu, velho. É, velho. Essa foi da hora demais. Perdemos. Perdemos com um gostinho de vitória na boca, velho. Sério não é? Um gostinho de vitória. Quase deu certo. E tu ficou em segunda e terceira. Aí ficou mais massa ainda. É, velho. Tem que terminar de upar esse magezinho aqui pra dar o... Não, vô. Vamos, mas... Cara, e pior que a comp de arena mage e rug é muito forte, né, velho? Dois que ficam invisíveis. Dois que... Burst de início. Tem muita parada também de sobrevivência, tu. E eu também tenho o meu Ice Block, que dá cura também. Bom demais, velho. Tu sabe uma parada massa que eu tava pensando aqui? Tava com quando eu tava tomando um banho. É... Tipo assim, a gente tem duas chances de sobreviver em uma arena, pô. Tipo assim, a gente tem duas vidas, praticamente. Tu tem o teu... A parada de ficar invisível de novo, em combate. E eu tenho o Ice Block. Tipo isso, Bob. Duas oportunidades de a gente ter duas vidas, praticamente, no meu jogo, tá ligado? É. Real oficial, hein, mano. E eu... Lembra que uma vez você tentou ensinar eu a jogar de rug, mano? E eu fiquei mó perdido, porque eu não sabia dar os teleportes e tudo? Agora, até o teleporte, eu tô pegando jeito, mano. Em quem pular, tá ligado? É o que eu tinha te falado, pô. Quando tu vai jogando aqui... Olha, chamou. Chamou. Olha, você é boa demais. Nossa senhora. Qual que é? Qual que é? Nossa, essa é uma delícia mesmo. Eu nunca ganhei. Ganhei, eu acho que eu só perco nela, seu irmão. Ei, pô. Quando o cara vai jogando, pô. E vai pegando as mães e tal, com o gameplay do Rogue. O cara fica fera, velho. Fica fera. Eu acho que... Eu nunca tentei... Eu nunca peguei Gladio, eu acho, mano. Agora, eu acho que nessa expansão eu vou tentar, hein. Vamos lá, eu vou junto. Eu vou tentar, eu vou tentar. Imagina que resposta, mano. Os caras da live, os caras do YouTube falando. Olha lá o Ruguiglad do Ruli. O Ruli Ruguiglad. Ruli Rugu. É rima. Ruli 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 Rugu. Faço uma abertura, tá ligado? Ele chega nas perguntas. Pegando o conceito dele. Eu tinha bom preconceito com essa classe. E agora eu tô jogando aqui como se ela fosse a melhor de todos. Eu te disse, pô. É porque eu tô teimoso, pô. Tu não me escuta. Ah, é foda. É foda. Um minuto. E, cara, olha essa adaga dessa bicha aqui, pô. Da hora. A adaga. A adaga brilha no escuro. Caraca, essa aqui... É a... Oxi, que adaga. O que é que é essa aí? É o Black Breer. Black Breer. Tem algum BRB? É esse ovo? Deixa eu ver. A área 52. Ah, ela é do Ares 52, ó. Manda o papo. O cara pergunta BR aí. É só olhar o servidor, doido. What you, your name, man? Oh, não foi o A. O Nisinho do Azralon. Nossa, mano, o time dos caras tem 4 Hunters, viada. Oh, my God. 4 Hunters precisão, velho. Não tem Healer, tá ligado? Ah, perdeu. Peraí que eu vou mudar meu spec pra Healer aqui. Vai curar com veneno. Mano, fodeu, velho. Fodeu, cara. São 4 Hunters lá, mano. Cadê seu xamã, Silvão? Nunca achei que eu ia pedir por ele. Ele é de bons. Usa a água do banho aí pra curar nós. Aquela água do banho do Silvão não vai ser muito bom, não. Você respeita meu banho. Tá mais cheiroso quando eu voltei. Cara, os caras já estão querendo treta aqui, ó. A gente já desceu como? E aí, vamos lá. Vamos enfrentar ele de frente. Eu tô aqui na loucura. Olha esse xamãzinho aqui, ó. Já vou dar um sap do milênio. O xamã, bora. Ah, já morreu o Hug aqui, mano. Pelo amor de Deus também, né? Matei. Vai. Cara, eu vou nesse... Esse truid, hein? Morreu. Boa. Boa no Hunter agora. Mata ele na merda. Vamos ver se eu roubo. Naquele, tiver com o fogo que eu vejo roubo. Ah, ele feriu o morto, viu? Ele tá vivo. Ai, não roubei, véi. Pega aí, Silvão. Tô no DK. Tem um Hug aqui. Eita, minha vida tá pouca. Eu nem vi. Fudeu. Vou botar um Ice Block. Tem um Hug aqui atrás de mim, véi. Ah, eu morri porque eu fiquei com o Lock me batendo e eu tentando ficar invisível e não conseguia, cara. Vou no Lock, vou no Lock. Mano, eu acho que pode ser uma vantagem a gente não ter Healer na real porque a gente tá conseguindo dar um Big Damage nos caras. Só que a merda é que não tem... Quem que vai pegar a Flag? Ah, véi. O cara não morreu. Vai morrer pegando fogo. Morrer pegando fogo. Morrer pegando fogo. Batei. Tá pegando... Tá pegando fogo, bicho. Deixa eu forninho. Ai. Quase que eu pisei no bagulho invisível dele. Nossa, os caras aqui... Minha mulher vai me matar. Esquenta a cabeça, não. Esse Lock vai morrer, cara. Esse Lock vai morrer. Esse Lock vai morrer. Vambora. Eu vou lá... Ó, igreja, eu tô com a nossa bandeira. Aliás, a gente tá com a bandeira dele. Ai, fodeu, véi. Fodeu, fodeu, fodeu. Caralho. Mano, quando o Lock tá com esse escudo vermelho, eu não dou um dano nele? Que porra é essa? É tu que tá no meio aqui, é? Não, tô morto. Tá bom. Tá, eu vou te aguardar aqui. Tô na porta deles. Vou te aguardar. Vamos entrar invisível e matar eles tudo. Não tem gente que chama a responsa pra poder pegar a flag, mano. Eu acho que essa que é a treta. Então vamos. Não, mas a gente não aguenta. Os caras tão tudo no meio. E, pô, essa era aquele rug lá. Olha, olha. Como eles tão tudo no meio, esquece os caras. Vamos lá, bandeira. Tô indo pra lá também. Passei pelos caras aqui. Vamos lá, então. Aí tu consegue pegar a bandeira e tu tem um pouco de velocidade a mais do que eu. Mas, mano, a gente... O cara já pegou aqui. Bora. Vamos proteger ele. Vou tentar matar uns caras aqui, ó. Tô atrás dele. Tô nesse Hunter King. Eita, pior que é um guerreiro, vai. Eu acho, né? Ah, eu me fodi, mano. Eita, meu ar. Tá dando problema, ó. Não, mas o cara também quer ir pelo meio, véi. Que loucura. Vai pro outro lado, pro canto. Pro canto. Porro. Fudeu. Meu Deus, ele vai no meio mesmo. Ele quer... Eu quero que eu tenha que fazer graça, pô. Pelo canto. Retardar metal aqui. Nossa, achei que eu tava invisível. Eita. Olha, os caras vão matar, véi. Eu vou pegar esse... Vou pegar a puta aqui. Caralho, velho. Tô jogando muito mal. Meu Deus, Silvão. Quase que eu mato, véi. Eu quero pegar a nossa flag também. Vamos lá recuperar, Silvão. Rapidão. Vamos, vamos, vamos. Deixa os caras defendendo aí, ó. A gente vai lá. Eles devem estar com a defesa baixa, por enquanto. Eu vou invi, que aí eu vou fazer a doideira. Os caras estão todos focando na nossa bandeira, pô. Ah, na bandeira deles, aliás, no caso, né? Uhum. E um na porta, viu? É, eu fiquei invi aqui. Não vou ficar invi agora, não. Vou ficar só quando eu entrar. Ah, ele subiu ali, ó. É o Hunter. Agora eu entrei. Fiquei invisível também. É o Hunter. O Hunter. A gente... A gente... A gente bagassa. Tu vai coisar? Tu vai coisar ele? Vou tentar pegar ele aqui. Vou stunar ele se chega. Tá. Ih, mano, fodeu. Tem todo mundo aqui. Hunter, Loki. Ele a gente leva. Mata. Vai, no, 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 quem? Ei. Xamã, xamã, xamã. Vai. O xamã tá na merda. Eu vou... Vai. Vai. Dá pra matar. Ele tá morrendo, o xamã. Tá pegando fogo. Nossa, nossa. Vai, Rulis. Vai, Rulis. Boa, garoto. Oi. O druid, o druid, o druid, o druid, o druid. Eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto. O Loki me focou. Nossa, tem um Loki aqui, velho. Meu Deus, eu não vi que tinha Loki. Pô, o Loki é brabo demais, velho. E ele tá com a nossa flag. Ah, ele que tá com a nossa flag, mano. Puta, eu tentei focar os... Cara, já quitou dois, mano. Ô, eu tenho uma raiva, velho. De gente que entra na BG e vê que tá perdendo. E quita, cara. Em vez de se esforçar pra jogar melhor, pra prender mais o boneco, o cara quita. Ele se sente na obrigação de ser carregado. Ah, eu só entro em BG que o meu time tá jogando bem porque eu quero ganhar. Vai tomar no cu, mano. Aprende a carregar nessa porra. É bom agora pegar esse Loki. Eu vou no Hunter porque eu tenho um Hive de Hunter, velho. Dá um pinhata nele, vou dar um pinhata nele. Pega. Vai no Hunter? Tô nele também. Tô nele também. Vou stunnar ele agora. Metei um Ice Block, metei um Ice Block e ele tá pegando fogo. Na hora que eu sair daqui, eu vou derrubar. Vai indo, vai indo, vai indo. Como é que ele se curou tudo, velho? Desse jeito? O Hunter é o BR. É? É, como é que ele se curou tudo desse jeito? Puta que pariu. Caralho. Engraçado, velho. Hoje tá foda a BG. Mãe, o dia inteiro hoje, mano. Jogando BG, o dia inteiro perdendo nas BG. Mas pelo menos a gente tá performando, mano. É, a gente tá tentando, né, mano. É, pô. A gente tá com dois a menos no time. Nem que a gente quisesse fazer alguma coisa, daria. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos junto. E um cara. Tu dá o stun. Dá o dano e eu dou uma bustada. O que mais vai enchendo o saco, velho. Mas os caras tão tudo junto, mano. Não tem o que fazer. Tem aquele ali, ó. Tem aquele ali, ó. Nossa, tu vai no Arlock. Tu confia ou não confia? Confio. Vou stunar ele. Stunei? Vai. Vou stunar de novo. Nossa, velho. Eu tô dando bust no cara e o cara não morre, velho. A vida dele não desce, mano. Tu viu isso, pô? Ele vai morrer, ele vai morrer. Eu dei o máximo de dano aí do negócio, foi o último... Caralho, a vida desse o Arlock não desce. Não desce, pô. Ela não desce, pô. Tu não viu, não. Olha o tanto de veneno que eu pus nele, mano. E a vida dele não desce, cara. Bicho, tu não tá entendendo. Eu bustei e soltei uns três aqui. Uns três em impacto. Uns três. Três, quatro. E nada, pô. Da vida dele descei, pô. Caralho. Mas vamos ver aqui, ó. Na aba dos malucos. O Arlock é o top damage lá, o 89, mano. A gente tá indo só no cara mais zica. Mas o que eu quero é matar ele pra eu dizer que eu ganhei esse jogo. E eu sem bust aqui agora não dá nem pra eu triscar no cara. Se com bust deu merda. Olha, ele aqui tá atrás de mim. Tem o que fazer, mano. É quatro Hunter, um Arlock Deus. Caralho. O Hunter tá me levando aqui. E aí, no Hunter? Ah, não dá, velho. Ele ia aparecer e morrer aqui, mano. Olha, tem um Hunter. Vou no Hunter. Olha, deu o tempo dele boa. Nossa, ele tá se curando muito, velho. Quem tá curando ele, velho? Vou pegar ele. Vamos fudendo, velho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Esses caras tão jogando muito. Ah, velho. Não é possível, mano. É, os caras tão jogando muito ele lá. Os Hunter tão... É, por exemplo, uma DG com quatro Hunter do outro lado. Os caras usam o bagulho de sinalizador. Eles ficam me revelando, tá ligado? É roubado. Olha, eles já tão aqui na porta, ó. Olha lá, já me revelou, corno. Eu tô contigo, tô contigo. Dá pra matar esse, velho. Vou dar uma pinhata nele. Pinhata não. Polemote. Ah, eu morri já. Eu morri porque veio o Warlock do demônio. Warlock do demônio. Era muito... Demonológico. Demonológico. Caralho, velho. Tem dia que não vai nesse, ô, ô. Ah, não, velho. Aí os caras vão ficar me batendo aqui agora. Olha o Warlock nele de novo. Sai de perto, mano. Eu vou tentar pegar um cara no X1 aqui, mano. Vamos ver se vai rolar. Ah, velho. O foda é que vem dois... Dois Hunter, pô. Metendo um tiro certo em ti. Como é que foi? Caralho, aí. Como é que surgiu esse, mano? Caralho. Ô, eu falei. Eu vou no X1. Brotou um rug, mano. Me comeu vivo. Que isso, padrinho. Essa aqui foi pior que a outra, Silvão. A outra foi boa, pô. A gente conseguiu qualquer coisa. Essa aqui tem uma tristeza. Quando você tá fedido, a gente joga melhor, Silvão. Vou ficar sem tomar banho, pô. Olha aqui. Olha os Hunter dos caras, mano. Olha. Põe em top. Dano causado aí. Ó. Dano causado. É o... Ah, agora o Warlock tá indo. Você tá louco. E eu não tô conseguindo nem nascer nessa merda. Nossa. Eu tenho uma raiva de quando... A gente tá aqui no ponto de renascer. A gente dá um passinho pra frente e a gente sai da contagem. De renascimento. Tem que cortar tudo de novo. É. Olha o nosso time. Olha o nosso time. É, como é só. A gente tem o mesmo dano. A gente acha que eu tenho mais dano, pô. Eu e tu. 64. Ah, é, 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 é isso, pô. Parceria, mano, é? Parceria aqui. Agora eu vou ver a mulher que ela tá sangada. Que a parceria com ela vai se desestabeleza. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto. Abraçado. Falou, mano. Falou. 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 Vambora. Valeu. É, rapaziada. Deu ruim, hein, mano. Putz, hoje as beijezinhas tão difíceis. Mas vocês viram que eu tô começando a jogar um pouquinho melhor com o Hug, né? Vocês viram que eu tô começando a saber mais o que fazer com ele. Porque é uma classe um pouco mais difícil. Você tem que ter uma noção. Então eu aprendi mais a respeito dos meus veneninhos. Pra colocar nos caras. Meu combo já tá saindo bem melhor. Vamos bater esse cara aqui só pra fechar o vídeo. Já era. Tá vendo, ó. E eu tô com mais energia também, véi. Aí esse tanto de energia a mais tá me ajudando a manter a gameplay. Beleza? Um beijo pra vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Ótimo sabadão. Tamo junto, guys. É nóis. Tchau. Tchau.